Programa Mandou Bem com Jussiê Ramalho. Oferecimento, Rayobat Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Loteamento Eco Park, vendas exclusivas, LL Imóveis, a sua imobiliária. DW Soluções Técnicas, capacitação, segurança no trabalho e meio ambiente. Às vezes a gente acha que todo herdeiro será um sucessor, mas é um lido engano. Nem todo herdeiro será um sucessor, mas todo sucessor se torna um herdeiro. Hoje o Mandou Bem vem contar a história de Denerval Júnior, que sucedeu uma figura muito importante da nossa cidade. Júnior, muito obrigado por participar do Mandou Bem. E já vou começar com uma pergunta meio forte. Como é suceder, senhor Denerval, um homem conhecido no Alicrim, uma atuação grande, muitos anos de loja, como é? Bom, a responsabilidade é grande. Eu tenho o mesmo nome que ele, então o compromisso e a dificuldade é maior ainda. Mas a gente recebeu essa missão com muita tranquilidade. Eu trabalhei com o papai durante mais de 20 anos, então isso me fez aprender muito, conhecer muito bem a forma como ele gostava que as coisas funcionassem e pouco a pouco a gente vai, no dia a dia, colocando isso em prática. Nossa loja tradicional do bairro do Alicrim, onde ele tinha um amor imensurável, onde ele se dedicava realmente para fazer com que o bairro se tornasse cada vez melhor e o objetivo maior dele era sempre que a comunidade, sempre que o bairro do Alicrim pudesse atender bem as pessoas que lá procuravam. E eu assumi essa missão junto também. Eu faço parte de associações da Associação do Bairro, faço parte de grupos de lojistas como o CDL Natal e dessa forma a gente vai tentando participar e ajudar da melhor maneira a construir o ambiente de mercado do bairro do Alicrim, ajudar o Alicrim a crescer e fazer a história e seguir o nome dele, levar o nome dele adiante. Ele era atuante demais, né? Ele foi presidente da Associação do Alicrim, né? Por mais de 10 anos. Ele fundou a associação, criou-a e levou à frente ela. Ele era diretor da CDL Natal, ele era diretor da Fé Comércio. Ele participava e tentava, através dessas entidades, mostrar a importância do bairro do Alicrim. Ô Júnior, me diz uma coisa, como é então você trabalhou com ele durante 20 anos antes dele desencarnar ou morrer para alguns, né? Antes dele passar para outro plano. E essa experiência de viver com o pai, que era o titular da empresa, e você com o mesmo nome, trabalhando junto com ele, como era esse convívio? O convívio era muito natural. Ele sempre me deu muita abertura para que a gente pudesse discutir e levar adiante os nossos projetos. Sempre permitiu que eu utilizasse todo o ambiente da empresa para criar coisas novas, trazer situações que pudesse levar um resultado melhor para a empresa. E a gente colocou isso em prática. Ele nunca dificultou o serviço, muito pelo contrário. Ele sempre estava ali para ajudar, orientar, incentivar. E isso nos ajudou muito durante esse período. A casa é Casa Sarmento, né? Exatamente. Quantos anos tem a Casa Sarmento? A Casa Sarmento faz agora, em 2022, 72 anos. 72 anos? Eu pensei que tinha 50. 72 anos. 72 anos. Quer dizer, vocês quase praticamente fundaram o bairro do Alicrim, né? Isso. A Casa Sarmento chegou no Alicrim através do meu avô. Era o mesmo segmento naquela época? Era o mesmo segmento. Naquela época era um pouco mais de variedades também. Mas ele identificou que... Como era o nome do seu avô? Genival Sarmento. Genival Sarmento. Isso. E ele identificou que naquela época o pessoal que vinha do interior, todos os anos paravam na Praça Gentil Ferreira. Sim. E o pessoal descia na praça... No relógio ali, né? Exatamente. E descia em busca da cidade para fazer suas compras. Então ele fez, bom, se o pessoal vem para o Alicrim, para fazer compras eu preciso estar no Alicrim. O vendedor tem que ir onde o cliente está, né? Exatamente. E ele, desde aquele primeiro momento, passou a utilizar de uma eventual ajuda ao cliente, que ele tinha o primeiro guarda-volume da época. Então todo mundo que chegava no Alicrim, que ia fazer compras, ele tinha um espaçozinho para guardar os volumes do pessoal lá. Estratégia de venda, de marketing, né? Exatamente. E todo mundo que saía, quando ia embora, pegasse um anubizinho, que pegava o produto lá na loja, já comprava alguma coisa para ir embora. Até como agradecimento, né? Como forma de agradecimento, exatamente. E uma forma de ele fidelizar o cliente, né? Dizendo, olha, aqui me recebe tão bem que eu tenho que comprar alguma coisa, né? Exatamente. Isso era seu avô? Exatamente, meu avô. E seu pai já estava começando com ele nessa época? Já, papai, ele gostava muito de dizer que ia para o Alicrim desde os 10 anos dele. Ele já ia com o pequeno, ele brincava dizendo que, na realidade, ele ia porque a vovó não queria que ele ficasse em casa, que ele dava muito trabalho. Então ele ia com o vovô para... Quer dizer que seu denerrou era danado assim, né? Ele gostava de jogar futebol, então ele vivia... Aí o vovó dizia, não, vá com o seu pai... Era um menino arteiro, né? Vá com o seu pai para não ficar em casa. E ele ia e isso foi tomando gosto. Ele gostava muito do comércio, se identificava muito e passou realmente a ir todos os dias, permanentemente. Júnior, um momento engraçado do seu pai, que ele era uma pessoa que era muito... era cheia de vida, brincava com todo mundo. O seu pai gostava muito, ele se sentia muito bem no bairro do Alecrim e ele gostava muito de conversar com todo mundo. Então não interessa se era um camelô, se era um empresário grande, ele atendia todos, conversava com todos. Para você ter uma ideia, iria vários estudantes de várias universidades fazer entrevistas com ele para conhecer um pouco do bairro, para conhecer um pouco da história do bairro do Alecrim. Ele era um historiador do bairro, né? Ele era um historiador, ele tinha todas as informações necessárias para passar, então todos que iam ao Alecrim, que precisavam de alguma informação do bairro, procuravam ele. E aí viver nesse meio, nesse comércio de malas, vocês vendem, não só malas, né? Vocês vendem também malas, necessaire, né? Isso, a gente tem toda a linha de acessórios de couro, malas, mochilas, pastas, carteiras, cintos, toda a linha de acessórios de couro e toda a linha de viagem. Mala, sacolas, mochilas, camping, toda essa linha a gente trabalha. Camping também. Camping também. Que é bacana, porque às vezes as pessoas querem comprar alguma coisa para o camping e não sabem onde encontrar, né? Vocês têm isso. Exatamente. Além de agora alugar, essa sacada foi extraordinária, eu bato o pau nessa sacada, eu não sabia disso, inclusive. Eu acho que muita gente que está nos assistindo aqui agora, não sabe que agora você não precisa mais comprar a sua mala, você pode simplesmente chegar lá nas casas Sarmento, nas lojas Sarmento, né? Isso. E comprar, alugar a sua mala lá por diária, é um grande investimento, né? Júnior, me diz uma coisa aí, então esse tempo que você está hoje, hoje você está após a partida do seu pai, há quanto tempo você está na frente da loja agora? Bom, esse ano faz quatro anos e foram quatro anos de dificuldade porque a gente passou por uma crise de 2018 e uma pandemia. então a gente teve que se reinventar bastante nesse período para poder sobreviver. Júnior, de repente, seu pai vai, volta para a pátria espiritual e aí como foi essa pancada? Agora eu estou só, eu agora vou tomar conta, eu agora vou ter que gerir isso aqui. O papai sempre foi uma luz, né? Que sempre nos guiou e sempre nos ajudou muito porque ele tinha uma paciência e uma tranquilidade para resolver todos os problemas sem gerar nenhum tipo de caos ao redor dele, então isso a gente aprendeu com ele. E depois disso, quando ele partiu, a minha família sempre depositou muita confiança em mim e no meu trabalho, então foi fácil de levar adiante o que ele tinha deixado conosco. Não tivemos dificuldade familiar de gerir isso, então foi fácil essa caminhada. Não, eu nem falo na dificuldade familiar, eu falo na dificuldade da digestão mesmo porque de repente você, de uma forma ou de outra, você tinha sempre aquela muleta que era o seu pai, né? Ele era a luz do negócio, mesmo você trabalhando com ele, mas aí de repente ele não está mais, agora você se vê sozinho, que eu falo, na empresa, com fornecedor, com cliente, com funcionários, agora você tem o cabeça de tudo. Realmente no início foi um pouco mais difícil porque sozinho era difícil da gente gerir tudo. Normalmente a gente dividia muitas funções, mas com o passar dos dias a gente foi ajustando o que era viável fazer, o que infelizmente a gente não conseguia mais acompanhar. Foi se ajustando e realmente foi entrando nos trilhos e o caminhão foi traçado para que a gente pudesse crescer um pouco mais. Infelizmente a gente teve logo após a pandemia, a pandemia restringiu muito o mercado. Muito. Então a gente teve que se reinventar novamente para poder passar esse momento. Essa ideia de locação de mala já foi sua, já? Foi minha, mas ele ainda estava conosco quando a gente colocou isso em prática. Tá, mas já é uma ideia do Júnior que colocou para o seu pai assimilar e vocês já começaram a tocar. Exatamente. Quando nós tivemos a percepção de que era viável fazer esse investimento na parte de aluguel de malas, foi logo quando infelizmente ele nos deixou. Júnior, me diz uma coisa aí, a aceitação do público está sendo boa? Tá, nós fazemos diariamente aluguel, nós já temos mais de mil contratos fechados do outro ano para cá. Maravilha. Praticamente todos os dias tem aluguel de bagagens. Graças a Deus. É uma novidade, mas é uma novidade interessante para o público. Claro que é. Interessante para quem viaja. Eu digo que lá em casa tem quatro malas lá em casa, tem quatro malas. Tem mala pequena para viagem de um dia, de dois, de um mês e tal. E aí quando você chega, às vezes tem uma mala que cabe dentro da outra, mas nem todas elas são adaptáveis uma dentro da outra. Você fica aqui, é um espaço que fica ocupado ali que você não faz nada, fica um espaço ocioso. Exatamente. E tem outro problema, e foi isso que a gente sutil muito para levar esse novo negócio, é que o pessoal pedia muita mala emprestada. E mala emprestada, você pensa que não, mas ela quebra e cria um... Quebra, arranha, rasga. Fiz a dor de cabeça que queria para você devolver a mala quebrada para o dono, porque às vezes é um irmão, é uma pessoa próxima que você não quer prejudicar e você não consegue nem consertar em muitas situações. Então esse aluguel veio facilitar a vida de quem não tinha bagagem e quando ia pedir emprestado tinha esse problema. Não, hoje você não precisa mais pedir emprestado, hoje você tem esse outro mercado que pode me ajudar. Conserto de malas também? Conserto também, nós continuamos a fazer, temos todo o segmento aberto, todas as parcerias com linhas de companhias aéreas também que executam... Mas um cliente avulso pode chegar lá e fazer? Pode, com certeza. Nós temos toda a abertura e toda a linha de malas e peças disponíveis para fazer esse conserto. Qual é o Instagram de vocês? Arroba Casa Sarmento. Arroba Casa Sarmento. E um telefone que alguém possa ligar para depois distribuir. Nosso telefone é 2030-6361. Quanto? 2030-6361. E seu WhatsApp também? E o WhatsApp é 99-230-3531. Beleza. Júnior, fico muito feliz de dividir esse espaço com você, de você contar um pouco da história de 72 anos de uma empresa genuinamente potiguar, né? E você contar um pouco da história do seu pai, um descobridor do Alicrim junto com o seu avô, né? Então, Júnior, eu queria que você nessa câmara aqui, você deixasse uma mensagem sua, uma mensagem para o seu pai, para o público, para quem você quiser que está nos assistindo nesse momento de motivação. Nessa câmara, por favor. O agradecimento é nosso de estar aqui presente, mas o que a gente pode trazer é que continue acreditando. O comércio é uma ferramenta importante do desenvolvimento da cidade. O bairro do Alicrim está aberto para novos negócios. Então, a gente convida a quem quer empreender, a quem tem esse viés no sangue, que venha até o bairro, que conheça o bairro, que possa trazer suas propostas de trabalho. E se precisar de ajuda, pode nos procurar. Nós estamos à disposição. Nós temos também esse trabalho que veio de papai e que a gente continua fazendo, que é ajudar quem quer investir no bairro, quem quer conhecer um pouco do bairro. A gente, através dele, conhece um pouco da história. Então, nós estamos aqui, nós estamos conscientes da nossa responsabilidade e vamos ajudar a quem precisar, a quem necessitar de alguma orientação sobre o bairro do Alicrim. O que eu posso dizer é que a nossa cidade precisa de cada investidor, de cada empresário, de cada pessoa que acredita no nosso trabalho para gerar renda, gerar emprego e fazer um um pouco melhor da nossa cidade, criar um pouco, um ambiente um pouco melhor na nossa cidade. É isso. Dernesval Júnior, Casa Sarmento. Muito obrigado por participar do Mandou Bem. E a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com outra história. Que lindo! Se a bateria parou, a RaioBat tem a solução. Ligou, pediu, chegou. A RaioBat vai até você. Aqui você encontra baterias para seu carro, moto, caminhão, barco e no-brake. Somos revendedor multimarcas. WhatsApp 988-39-0136 Avenida Nevaldo Rocha, 2908, Lagoa Nova, Antiga Avenida Bernardo Vieira. Olá! Hoje eu quero dividir com você uma oportunidade única na cidade de Canguaritama, uma região em amplo desenvolvimento econômico, rica em cultura e turismo. É o loteamento Eco Parque. Invista em um lote com parcelas que cabem no seu bolso a partir de 166 mensais. Isso mesmo! A partir de 166 mensais sem juros, você garante o investimento para o seu futuro. Garanta a segurança de uma moradia com investimento com infraestrutura completa. Tudo pronto para você construir a partir da primeira parcela paga, em localização privilegiada, próximo à BR-101, com acesso direto para o centro da cidade. Garanta o seu lugar no mais completo empreendimento de Canguaritama. Então, você que mora na cidade, você que é filho da terra e quer investir na sua cidade, até mesmo você de outras regiões e quer fazer um ótimo investimento neste ano de 2022, está aí a oportunidade que você precisa. Não perca tempo! Entre em contato agora com o time da LL Imóveis pelo 849-8719-0040. E garanta o seu lote! Este também é o WhatsApp, vou repetir, 849-8719-0040. Loteamento Ecopark em Canguaritama. Conte com toda a credibilidade da LL Imóveis. Fica aí esta dica. Aproveita! Com uma excelente infraestrutura em sua sede, a DW Soluções Técnicas proporciona as melhores condições para que os alunos desenvolvam suas habilidades e apliquem o conhecimento adquirido em um ambiente educacional diferenciado. Venha fazer parte da família DW e transforme a sua vida com conhecimento e capacitação de qualidade. DW Soluções Técnicas Estamos de volta com o Mando Bem e já vai com a Dicas da Vigo. Se você usa calçados fechados, por exemplo, é muito importante que você use meias. Existem meias compridas, cano longo e aquelas meias, meia canoa que não aparecem, são meias invisíveis. Então se você usa um sapatênis, um tênis, é importante que você use uma meia canoa, ou seja, aquela meia invisível. Se você vai usar um sapato social, aí sim você usa com meias, tá bom? Essa é a nossa Dicas da Vigo. E agora nós vamos para mais uma entrevista. Desta vez a gente vai conversar com Flávio Medeiros e Vanessa Medeiros, esses empresários que estão conquistando o Rio Grande do Norte e o Brasil com as suas ideias inovadoras de marketing. Flávio, muito obrigado por participar do Mando Bem. Vanessa, também muito obrigado. E já vamos começar a conhecer a sua história, né Flávio? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, né? Para mim é um prazer, para me esclarecer, falar para vocês como é que funciona o meu dia a dia, a minha história nas ruas de São Gonçalo do Amarante. Tá bom. É de São Gonçalo do Amarante, mas o mundo já está começando a conhecer. Ô Flávio, eu sei que você é um empreendedor hoje, você trabalha com pastéis, beleza, ótimo. Eu lhe conheci no Instagram, realmente é muito interessante a sua história. Mas você começou a sua vida empreendedora com quantos anos? O meu primeiro trabalho foi quando eu era criança, adolescente. Minha mãe, ela fazia pastéis e sonho de noiva. Sim. Isso veio de família. Explique para o nosso telespectador que algumas pessoas não sabem o que é o sonho de noiva, que é aquele bolinho com recheio, né? O sonho de noiva é uma bolinha, ela roda assim com a mão na mesa, uma massa, ela incha. Aí frita, corta e recheia. Tá bom, então vamos lá. E você, ela fabricava e você? Ela fabricava, isso veio de filho, todos os filhos fizeram isso, do grande ao menor. Eu sou caçula, né? Minha mãe teve seis filhos, uma mulher e cinco homens. Todos saíam para vender? Todos saíam para vender, quando eram os menores vendiam. Aí quando ia crescendo, ia ficar vergonha, né? De se expor nas ruas para vender. Mas você tinha vergonha também de se expor? Eu nunca tive vergonha. Eu tinha prazer e sentia feliz, né? Me sentia muito feliz estar fazendo esse trabalho para minha mãe. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha uns 12, 13 anos de idade. E aí Flávio, você continuou sua vida empreendedora ou foi trabalhado empregado? Eu trabalhei em três empresas. Certo. E eu vi que... Foi empregado? Isso, empregado. Por quantos anos nessas três? Eu passei um ano em uma empresa, passei nove meses em outra e passei dez anos na última empresa que trabalhei. E aí, depois disso é que você começou a empreender? Depois disso, já veio dos meus pais, né? Esse ramo de salgados. Meu pai era padeiro. Lá em São Gonçalo? Eu fui... Isso. Eu fui criado na padaria com meu pai. E minha mãe também aprendeu do meu pai. Ô Flávio, me diz uma coisa. E aí você começou a empreender, então depois você saiu dessa última empresa, né? Isso. E aí, qual foi o start que deu pra você hoje? Vanessa, que é sua esposa hoje, né? Faz parte da sua vida há quantos anos já? Fez dezoito anos e casado. Como é que foi essa paquera aí, esse casamento? Eu vou fazer um resumo, né? Da história. Eu conheci o pai dela que veio de Brasília. Certo. Ele veio para trabalhar em São Gonçalo do Amarante, né? Naquelas Volare, que era São Gonçalo Centro. Certo. E aí, eu conheci ela quando eu estava trabalhando de pedreiro em uma casa, sentando uma cerâmica. Aí chegou aquele pessoal lá, eu fiquei de olho no pai, na mãe e na filha. Era ela. Você ficou de olho no pai e na mãe, não. Você ficou de olho na filha. Prestando atenção no pai e na mãe, né? Fiquei de olho no pai e na mãe nela. Porque eu pensei, eu tenho que conquistar o pai e conquistar a mãe pra ter certeza que vou dar, né? Marqueteiro danado isso aí. Se eu não conquistasse o pai, não ia chegar nela. Você primeiro conquistou o pai, foi o fogo, né? Conquistei, é. Conversei com ele, né? Espera aí, deixa eu falar agora com a Vanessa. Vanessa, muito obrigado por participar. Vanessa, essa é a história, Vanessa. Como ele ficou de olho no pai, depois de olho em você. Como é? Você tinha essa correspondência? Você também olhava pra ele, ficava de olho nele? Eu nem tinha visto ele. Tu nem existia, cara. Olha pra pessoa. Eu nem tinha visto ele. E ele com essa goga toda, olhando pra ela e tal. Diga aí, Vanessa, como é que foi essa história, então? Desse dia que ele falou que me viu, né? A primeira vez, até a gente se conversar, né? Conversar. Mas como é que foi, então, essa primeira contagem? Levou muito tempo, viu? E aí, Flávio, aí você começou a história do pastel, né? Depois que casamos, eu ainda tava na empresa e eu conciliei, né? A empresa e pastéis. Mas a ideia veio dela. Eu sabia fazer pastéis e vender. Certo. Mas aí eu não tava com aquele... A ideia veio dela de quê? A ideia de iniciar. Sim. Que eu sabia fazer pastel, eu sabia vender. Mas eu não tava com aquela coragem de enfrentar. Certo. Ela foi, o primeiro passo que ela deu foi de enfrentar. Começamos apenas com 20 reais. Fazendo quantos pastéis? Comecei a fazer aqueles pastéis pequenininhos. Sim. De aniversário, eu ia pra rua. Ela que produz, né? Ela que produz. São quantos sabores que você vende hoje? Eu vendo pastel de carne, pastel de queijo, pastel de frango. São três ou quatro sabores? São três sabores. Ela produz e você vende? Isso. Em média, quantos pastéis dia, Flávio? Eu vendo mais ou menos 250 pastéis, 300 por dia. E tem mais o suco também ou é só pastel? É o suco e pastéis. Me diz uma coisa, Flávio. Como é aquele marketing que você faz pra chamar a atenção pro nosso telespectador? Como se você estivesse vendendo agora pro telespectador, se você estivesse com aquele carrinho de cachorro quente lá em São Gonçalo, aliás, o castinho de pastéis lá em São Gonçalo. Como é que você faz? Tem um tal do chucalho, né? Que você torce chucalho, né? Tem, o chucalho. Quando você vai passando pra chegar na cidade, pra chamar a atenção de alguém? Eu chamo a atenção dos clientes com chucalho, com o meu jeito, estrovetido, né? Gritando. Mas como é o lance? Diga como é. Faz de conta que você tá com o carrinho de pastel aqui agora. Você quer que eu faça aqui agora? Eu quero que você faça agora, mas sentado. É, ao vivo. Oi, pessoal. Cheguei com pastéis aqui, ó. Tem pastel de queijo, de carne, de frango? É uma delícia. Vem pra cá. Por que sou bom, bom, bom? Me diga. É porque eu fiz uma gravação na moto que tem a música do pastel. A música diz que a organização é Flávio e Vanessa. Eita, que pastel bom. Pastel do Flávio, bom sabor. Ele é sequinho, ele é fofinho. É o melhor da cidade, sim, senhor. É o Flávio e a Vanessa, o fabricante dos pastéis. A cada dia está melhor. É uma música bem linda. Massa. Pois é. Isso sai no seu carrinho, né? Na moto. Isso, aí no final da música toca o chocalho no final da música. Aí a ideia que eu inventei o chocalho foi porque veio na minha ideia. Já que na música bate o chocalho, eu vou comprar um chocalho e vou fazer a resenha na cidade. Nas ruas de São Gonçalo. Então o chocalho, quando você bate o chocalho, todo mundo já sabe que é o pastel que chega. Isso, que também na música da moto também bate. Aí eu pensei, eu vou comprar o chocalho pra ficar batendo também. A moto tem um pneu diferente que você botou do lado, não é assim? Foi, porque a moto tem um descanso que ele não suporta o peso da moto, né? É porque você leva muita coisa, né? É muito pesado pra botar ela de lado e ela vira. Então foi uma ideia que eu tive com um soldador que ele faz serviço pra mim, Dedé Soldador, lá em São Gonçalo. Um abraço pra você, Dedé. Ele fez esse serviço devagarzinho e foi adaptando a moto, né? Fez uma cobertura, né? Eu vi, bacana. E aí eu não levo chuva, nem levo sol quente, a garrafa de suco tem um lugar dela, tem uma bomba pra encher os copos. Imagina, dez pessoas querendo suco. Ô Flávio, me diz uma coisa, como é o esquema, por exemplo, a higienização, o guardanapo você usa, né? Direitinho, tudo organizado. Eu tenho as gavetas de pastéis e eu reservei uma gaveta pra colocar guardanapos, né? Sim. Guardanapos e sacolas pra fazer embalagem. Alguém pode levar pra casa também, né? É, eu embalo pras pessoas levarem pra casa. Aí Flávio, quer dizer que essa alegria... Vanessa, eu vou perguntar a Vanessa. Essa alegria, desde que você acorda, Vanessa, essa alegria já se... Não, dentro de casa ele é calmo. É, porque também não tem quem aguente, né? Aguentar essa gritaria o tempo todinho, né Vanessa? Pois é. E as meninas, são quantos filhos? Três, tenho três filhos. Uma menina. Duas meninas e um menino. E aí elas convivem bem com essa gritaria do... É. Elas só falam, papai, faz... Em casa é menos... Menos barulho, papai. Menos barulho. Mas então aí, as pessoas chegam e se aproximam de você, porque você para carro, você faz uma way da andada em São Gonçalo, né? Eu tô fazendo vídeos nas ruas, né? Com clientes, pra interagir, né? A convivência com meus clientes, amigos. Eu agora tô fazendo vídeos e publicando lá no meu Instagram. Quando você, por exemplo, você grita e balança o chocalho, como você fez agora, agora, mas é o cliente que já está perto ou quando você chega pra chamar atenção de uma rua, você só vende no centro ou vende nas ruas também? Eu vendo em todas as ruas de São Gonçalo do Amarante. Tá. Então você vai passando numa rua, aí não tem ninguém lá de fora. Você mete um grito e faz como? Mesma coisa? Não precisa, porque o som da moto, ele vai 300 metros. Ah, entendi. Quem tá 300 metros já sabe que eu tô vindo na rua. Ah, entendi. Tem corneta, você tá entendendo? Ah, entendi. Quer dizer, você já tá chegando no teu trio elétrico, né? Isso. A moto elétrica, né? Isso. Flávio, rapaz, eu tô impressionado com a sua história. Bacana demais. Você é um vendedor nato. É uma simpatia de gente. Obrigado. Vanessa, é o seu equilíbrio. Na verdade, você é a alegria total. Ela não é a tristeza, mas ela é o ponto de equilíbrio. Pra dizer assim, calma, menos em casa, né? Mas esse é o personagem do vendedor, né? É você passar essa alegria pras pessoas, é você contagiar as pessoas, porque nós vivemos num mundo, às vezes, de tanta angústia, de tanto estresse, de tanta correria, que é preciso a gente, às vezes, mostrar muita alegria pra contagiar as pessoas, né, Flávio? Eu faço o seguinte, em casa eu sou Flávio. Sei. E na rua, trabalhando, eu sou Flávio do Pastel. É. Com o meu mato, a alegria e tudo, é assim. Qual é o seu Instagram, Flávio? O meu Instagram é Flávio do Pastel. Exatamente. Qual o telefone de contato, Flávio? O meu telefone é 8876-2215. 8876-2215. 8876-2215. Flávio e Vanessa, eu queria que vocês dois, um dos dois, deixassem aqui uma mensagem pro nosso telespectador, dessa convivência de 18 anos já, dessa resiliência dele de ter insistido, insistido, conquistado o pai pra depois conquistar a filha, né? E aí, hoje vocês têm três filhos que são maravilhosos, né? A pessoa é uma bacana, você vê que é uma família bacana, são evangélicos. E qual a mensagem que você diria pras pessoas nesse mundo que vivemos de tanto estresse, de tanta correria, de tanto medo? A mensagem que eu deixo para os meus amigos e quem está assistindo agora, é que não se desanime. Não desanime em momento algum. Porque tudo dá certo. É só confiar primeiro em Deus, né? Colocar a fé em prática e tudo dá certo. E tendo paciência também, viu? Porque não é fácil fazer o que eu faço e manter 15 anos de vida pública nas ruas de São Gonçalo. Eu me deparo com todo tipo de pessoas e você me dá com todas elas. Antes de encerrar o programa, eu gostaria que você batesse o chocalho, né? Valeu. Para todos os amigos que estão nos assistindo agora. Bate com força, com força. Aqui é Flávio do Parcelo. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado. E aqui mais uma dica agora do nosso WS Soluções Técnicas. Você pai, você mãe, você adulto, tutor de alguém, é importante que você evite deixar álcool gel ao alcance das crianças. Isso acontece com muitos acidentes de queimadura, é o álcool que fica muito próximo. Você adulto, presta atenção de não deixar o álcool gel, principalmente perto de fogão. Muitas vezes a gente higieniza as mãos e vai ainda com as mãos um pouco úmidas acender um fogão e isso pode provocar uma queimadura e uma sequela muito desagradável. Essa é uma dica da WS Soluções Técnicas. Olha só, muito obrigado por vocês estarem aqui. E o nosso Mandou Bem é isso. Dizer para vocês, encerrando, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tenha fé em vocês mesmo. É essa a razão da existência do Mandou Bem. Nós vamos ficando por aqui, mas eu te aguardo novamente, domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical, com outras histórias empreendedoras maravilhosas. Programa Mandou Bem com Jussiê Ramalho. Oferecimento. Raio Bate Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Loteamento Eco Parque. Vendas exclusivas. LL Imóveis. A sua imobiliária. DW Soluções Técnicas. Capacitação. Segurança no trabalho e meio ambiente. LL Imóveis. LL Imóveis. LL Imóveis. LL Imóveis. Obrigado.